Foi um pente fino nos milhões de benefícios pagos pelo INSS, a maioria auxílios doença. Nem os pensionistas escaparam das revisões obrigatórias em todo o Brasil. Até novembro, o INSS realizou 242.167 perícias e cancelou 234 mil benefícios. Com isso, o governo espera economizar 3 bilhões de reais. Em Rondônia, 1.991 benefícios foram cancelados. Só aqui, a economia foi de pouco mais de 33 milhões e 500 mil reais, que devem voltar para os cofres públicos. Quem não compareceu para fazer a revisão, também teve o pagamento suspenso até que seja feita a regularização.